Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, porque a atividade proposta de hoje é no livro de experiências, nas páginas 51 e 52. Você sabe qual é o mês do seu aniversário e qual é o dia? A atividade proposta é escrever o nome do mês do seu aniversário e colorir o dia do seu aniversário. Você faz aniversário em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro ou dezembro. Agora, você vai destacar do livro, material de apoio, na página 41, o quadro numérico e na página 43, o visor do quadro numérico. Vamos destacar? Você vai precisar destacar do visor uma parte para melhor representar o dia do seu aniversário. Vamos representar? O meu aniversário é no dia 20. Encontrei o dia do meu aniversário. Agora, você vai destacar do material de apoio, na página 43, o gráfico das idades. E para cada quadradinho, você vai representar a idade de um coleguinha do grupo 5. Vamos lá? Observe com atenção o nosso painel de aniversariantes do grupo 5. As crianças que fizeram aniversário em março, em fevereiro e janeiro de 2020, hoje elas têm 5 anos. E a criança do grupo 5, que vai fazer aniversário ainda em 2020, ela também tem 5 anos. E as outras crianças que já fizeram aniversário de abril a novembro, hoje já têm 6 anos. E o gráfico das idades será colado no seu portfólio. Gráficos da turma. Lembram da festa do Cebolinha? Agora, vamos observar, ler e pintar o nome dos personagens, considerando o texto não verbal lido semana passada. Então, quais amigos compareceram na festa do Cebolinha? Imagine que você também tenha sido convidado para o aniversário. O que escreveria no cartão para o aniversariante? Agora, com a ajuda de seus familiares, você vai compor texto para cartão de felicitações por meio de escrita. Você escreveria feliz aniversário? Tchau!